Bom dia, bom dia pessoal, o Nival Neves no canal para vocês, fazendo um vídeo novo. Tive a intenção de mostrar para vocês aí como é que é o nosso dia a dia sempre. Abriu o vídeo aqui para mostrar para vocês essa estradinha aqui que a gente faz, de vez em quando a gente faz essa estrada aqui, eu faço ela, é uma outra estrada que dá acesso à empresa onde eu trabalho ali, para vocês verem como é que é apertado né, já fiz o primeiro giro da manhã pessoal, já fiz, agora são 3 horas da tarde, eu vou no segundo cliente né, fazer o segundo giro, olha essa ponte aí como é que é estreito, aqui passa um carro, um por vez né, não dá para passar os dois carros aqui não, enquanto um passa o outro tem que esperar, a preferência é sempre do carro que vem no sentido contrário aqui, porém como não vinha ninguém, eu já entrei direto. A filmagem aí vai ficar um pouco, um pouco estranha porque ali em cima daquela ponte ali não tem como né, como tem, como é uma ponte de aço, então ali dá, é flexível no caso, o asfalto né, fica flexível e acaba balançando muito e comprometendo o asfalto que foi colocado em cima da ponte, não é rígido, como se você estivesse passando no chão aqui. Agora são 3 horas da tarde, temperatura externa 24 graus Celsius pessoal, tá muito quente viu. Essa temperatura aqui já dá para ficar lá na beira da praia já de boa já, como a água aqui é fria não dá para poder ficar tomando banho né, em qualquer lugar né, mas para tomar um sol, ficar ali, tomar uma cerveja, já dá para ir já. No caso o mar de Trieste ele é muito bom né, ele é mais quente, é muito gostoso lá, então lá dá para tomar um banho, eu tomaria um banho tranquilo lá em Trieste, do jeito que está aqui hoje. Mais os outros locais aqui onde tem, tem mar aqui, Lignano, Caule, Libione, é tudo água fria. Essa estrada aqui eu já fiz com vocês várias vezes né, algumas vezes, porém eu não tinha filmado ali aquele trechozinho que a gente passa na ponte ali, que é estreitinho e perigoso. É isso aí, vamos que vamos para o segundo cliente. Já fiz com vocês ali várias vezes aquele cliente também, lá em Prata de Cordenóia. E aqui dentro da Cordenóia, que porém dá uns 50 minutos né, tá, de Maniago, até, daqui de Maniago, da empresa onde eu estou saindo aqui agora, até lá na empresa onde eu vou carregar, dá mais ou menos uns 50 minutos. Olha o ônibus aí, ó, tá, mano. Quero mandar um abraço pro pessoal do canal aí, que tem se inscrito né, outros que tem feito seus comentários aí, tem feito suas perguntas né. Quero agradecer o pessoal aí, e também agradeço porque vocês dizem né, quando estão gostando do conteúdo. Então isso é muito bom, porque ajuda, me ajuda a saber né, quando o assunto que eu estou colocando aqui, que eu estou passando pra vocês aqui, as informações às vezes que algumas pessoas perguntam, então ajuda também a saber que tá sendo interessante né, o conteúdo tá sendo interessante. Como eu falei pra vocês, o meu canal é um canal que não é para, não é para incentivar ninguém a integrar, a fazer cidadania, não é nada disso. Isso aqui é só mesmo pra passar o meu tempo né, e pra tirar a curiosidade de algumas pessoas né, que às vezes tem a curiosidade, talvez já tenha o pensamento e a intenção de vir fazer cidadania e experimentar o que que é, ou talvez tenha vontade de experimentar a profissão de motorista, assim como eu também tinha essa curiosidade né, de experimentar, saber como que era, hoje eu estou fazendo, estou executando. Então, é bom que as pessoas perguntam né, vêem como é que é o nosso dia aqui, como que é o trabalho, e aí depois acaba que se por acaso ela venha um dia ter uma oportunidade, ela já tem mais ou menos algum caminho né, já sabe mais ou menos como que funciona, como que fazer em algumas situações né. no meu caso aqui, que faço hoje o nacional, tem muitos colegas aí que fazem vídeos aí que fazem internacional né, assim como eu fazia anteriormente, explicam aí quais são os melhores locais né, para parar né, para dormir, que mesmo sendo aqui na Itália, não existe o roubo de caminhão tá pessoal, eu já ouvi falar que já aconteceu, mas é, praticamente eu não vi acontecer e não sei de alguém que aconteceu por perto de mim, é sempre um boato, mas porém o roubo de combustível tem, roubo de combustível ele existe de verdade, enquanto eu fazia internacional, aconteceu uma vez comigo, de ser roubado combustível né, eu e um colega da empresa lá também, e depois passado aí alguns meses, vários meses aí aconteceu com um outro colega da empresa lá também, na empresa anterior onde eu trabalhei, foram quatro pessoas né, eu mais um colega comigo no mesmo dia, e depois um outro que aconteceu, e antes de acontecer comigo e o meu colega lá de trabalho, aconteceu com outro rapaz também lá, então o roubo de combustível ele existe, e é perigoso, você para né, para para dormir, perigoso assim né, porque você acaba ficando sem combustível né, é só mesmo isso que acontece, é o transtorno ali, digamos assim, você dorme, e é incrível, você dorme quando você acorda, talvez você vai ligar a chave do carro ali, e quando você olha, você está com um tanque seco, e a pessoa vai lá e rouba, é tão silencioso, tão estranha coisa, que te rouba e você não consegue nem perceber, nem acorda, num local onde você não acreditaria que poderia acontecer, mas tem, é real. E aqui é o detalhe né, se acontecer, não adianta desesperar, é ligar para a empresa, explicar o que aconteceu, antes de sair com o caminhão, e evitar sair com o caminhão do local. Aconteceu com você, assim que você percebeu, liga para a empresa, fala ó, aconteceu assim assim, eu estou em tal lugar assim assim, parado, o que que eu faço? A empresa vai te falar, chama a polícia, deixa para lá e você consegue ir até algum lugar para abastecer, ou se você não tiver, não tem como ir abastecer não, não tem como chegar num curso de combustível para abastecer, o patrão da empresa vai ter que dar um, dar um jeito de arrumar um sucovo mecânico para levar diesel para você lá, para você ter diesel até chegar num curso e abastecer para você terminar de fazer o que você tem que fazer, para fazer o que? Não tem outro, não tem outro meio, como passou ou não foi? Você está ali trabalhando, vem ali um infeliz e te rouba para fazer o que? Então a orientação é essa daí, né? Fique bem claro aí, é uma sugestão aí pessoal, para que se acontecer com você, se você começar a trabalhar como motorista aqui na Europa, acontecer com você alguma coisa parecida, ou mesmo, não sei aí no Brasil se por acaso ia acontecer, antes de mover o caminhão, se você percebeu o que aconteceu ao amanhecer ali, percebeu, antes de mover o caminhão, liga para a empresa, fala o que aconteceu, fala onde você está, que aí pelo menos você sinaliza a empresa do fato que aconteceu, aonde você está com o caminhão parado ali, para que a empresa possa tomar as medidas necessárias, te dizer para você o que você vai fazer, no meu caso o patrão falou, vai fazer o que? Tenta chegar no posto aí, vai até um posto, abastece e termina de descer, o patrão falou comigo lá e falou com outro rapaz, mandei para ele a localização de onde a gente estava, no local inspirou, foto do posto da área de serviço que a gente estava né, e infelizmente aconteceu, isso há bastante tempo atrás né, quando eu ainda fazia internacional, então a dica é essa daí, você que tem aí vontade de fazer o trabalho aqui na Europa, então ouça aí os vídeos aí dos amigos aí também, que aí muita gente vai te dar indicação aí das áreas de serviços né, que são mais perigosas né, sempre vão procurar locais aonde tem o posto de gasolina, porque tem muita área de serviço pessoal, que é só mesmo o estacionamento para caminhões né, cada vaga ali, várias vagas de caminhões, mas não tem o posto de gasolina, só mesmo aquela área grande que você pode parar ali vários caminhões um do lado do outro ali né, tem banheiro e coisa e tal, mas quando você para num local onde tem o posto de gasolina também, aí ali é um pouco mais seguro né, não quer dizer que seja 100% seguro, mas é um pouco mais seguro, geralmente tem câmeras né, então o pessoal, o patrão já vai ficar meio com o pé atrás de querer roubar por ali, e as viaduras né, passam mais, eles chegam a passar mais, pode acontecer, ok? Então a dica é essa daí, vou encerrar o vídeo aqui para não ficar longo, um abraço para vocês aí, a gente vai se falando, tchau tchau!